Fala aí rapaziada, beleza? Lendo aqui com mais gameplayzinha da Ayo Nós chegamos aqui na Queda da Morte Depois que a gente matou aquele Rex Sub A gente veio direto pra Queda da Morte Continuação do último vídeo pessoal E a gente tá sendo Seguindo pelos alos Aqueles alos da praia devem estar acompanhando A live do Sebastian E eles estão seguindo a gente, só que a gente é muito mais rápido E a cauda aí está fechada com oito alos Mas a gente vai ver se eles atacar por aqui A gente tá tratando com esse Rex aqui Se ocorre que você entrou num buraco Que tá difícil de atacar ele Mas os alos estão chegando aí Eles estão acompanhando a live do Sebastian E tá perseguindo a gente aí Mas se eles virem pra cá Que é mais fácil da gente atacar Porque ele não tem a defesa do rio Do oceano que ficava protegendo a costa deles Aqui vão ficar cercados Aí não dá uma pressãozinha neles aqui Nem que a gente morra, é muito alo Mas vamos pro vídeo, vamos ver que vai dar Vamos ver se a gente consegue caçar esse Rex aqui Que a gente tá tentando Olha, boa, boa, boa Pessoal, obrigado por quem tá inscrito no canal Quem não tiver se inscreve aí Dessa moral pra nós Sendo dedo no like, comenta e compartilha Vamos pro vídeo Vamos tentar matar o Rex E se usar ela aparecer aí Que estão perseguindo via live Vamos ver o que é bom pra tosse Abraço a todos Vamos pro vídeo Quebra a perna, Torninho, quebra? Acho que se tu descer correndo tu quebra É, então, não vai dar pra fazer isso não Olha o drill ali, ó Eu acho que não vai dar pra me pular Pra mim é que o Max morreu O Max morreu Ah, morreu Na boca do Rex Não tem quatro não, né? Não Ele tá com fome Vai deixar ele comer? Ele bugou o grito mole, cara Ele bugou o grito? Vocês estão no saco? Não, mas na verdade o Max chegou perto dele Na hora que o grito já tava no final É, não vi nenhum grito também pra mim não, cara Não pode, não pode, às vezes o grito boomer, cara É o que ele tá fazendo aí, ó Não, tem um bug de gritar mordendo, eu sei, pô Não, às vezes o Prata sempre gritou Só que ele não tá gritando Não, tem isso também, pô Porque pra mim ele não tava gritando na hora, pô Ah, coé, Max Toma comida de p*** aí, ó Boa, Torninho, boa, Torninho Eu não tô vendo é nada, velho Sai, Torninho Sai, Torninho Mano, o Torninho é o Neymar do time, não tem um como, velho Eu não sei Não quero nem, cara Ai, caraca Não quero mais fazer isso aqui Por que você tá na boca dele, Torninho? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá lá em cima Ó, não tem feliz não E o Taro não tem, ó, ó Peraí, peraí, peraí Eu sei lá o que aconteceu, meu dedo não foi de batido Sai da água, joga aqui, não, joga direito, chama a grupo, chama a grupo. Vai vindo, Daniel? Oi? Vai vim pra cá, pô? Eu vou jogar de giga, mano. Ah, então vem cá, a gente segura o bicho pra você. É, mas como eu tô jogando sozinho, eu tenho que vir na pura covardia, mano. Eu tenho que chegar bem certinho nas focas, não tem reação, não. Segura não, eu não dou chance pra ninguém, não. Não, eu ferro o bicho pra não. Não, velho, é que eu tô fazendo em cima, você pode fazer o like, né, cara? Oh, eu tô com medo de Eli, velho, não tem lugar pra sair, eu vou sair pra esquerda dela. E aonde? Aqui, não, pô. Então. Eu ouvi o que eu fiz ali, né, o Ben, eu vindo por aqui, cara, pelo lado dele. Já morreu alguém aí? Não. É, foi. Que rex, quase aquelas coxas de retalho, né, bicho? Que porra, feio de desgraça. É, não morreu um carna aqui. Meu máximo, meu, velho. Tem cinco aulas aqui atrás, pô. Queria de um. Vamos pegar o Zalo. Vamos pegar o palo. Um, dois, três. Nós temos em quantos, sete? Aqui tem um seis. Seis. Ó, tem um menor ali. Vamos matar o Zalo, vamos matar o Zalo. Correta. Vamos matar o rex, o VOP com o rex tá de gracinha ali, ó. Tem um menor, tem um halo menor, tem um halo menor aqui, um halo menor aqui, 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 ó. Vocês vão dar desengaging? Vamos, vamos. Sai daí, sai do... Esquece o rex, tá bugando. Nossa, tá com... Vai. Já foi, tá indo, tá indo, tá indo, vou atacar o outro aqui que tá indo. Tá subindo mais um também, ó. Vai lá, levei um. Tem uns por em mim, hein. Não, morde o que eu já mordei lá. Poxa, tem um enterporque. Tá, que teleporte é esse, velho? Ih, tá chegando mais halo, fica de olho, hein. Vindo por trás de vocês, mais halo. Quase, 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 quase vocês. Acertei, acertei. Acertei. É muito a queda da morte, que eu vou ir pra queda, então, hein. É muito halo, velho. Vou ir pra queda uma vez. Caralho, velho, que susto. Esse aí tá, acertei, esse aí, ó. Vai, velho. Vou deitar aqui. Nada certo é... Aos halo mesmo, não tem base, não. Tornil, 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 tornil. Ó, o halo, o halo é passando aqui dos outros, ó. Ele tá se passando, tá se passando aqui, ó. Com o beam? É, eles estão lá, né? Ele não conseguiu passar bem, né? Ó os caras, vem, que bosta. Cara, eu tô comendo de passar pena desse vex, ó. Ó, ó. Tô aqui, tô aqui no... Tô... Tem 2 gigas sub aqui pra vocês brincar, hein. Olha que fiz halo aqui, cara. A gente tem que matar pro... Tem um halo deitado aqui, cara. Vem aqui onde tá o tornil, o beam, tem um halo deitado. Então eu vou matar um aqui, então. Peraí, tô indo, tô indo, tô indo. A peça tá muito baixo, cara. Puta, que pariu, moleque? Que raiva. Tem halo vindo aqui, ó. Tornil, o beam. Boa, 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 Leandro. Por aí, tô indo ajudar, hein. Ai, Leandro. Nossa, o dado é louco, velho. Capricha. Tu tomou, Leandro? Não, não. Nem, velho. Passa na boca. Aqui, ó. Tô vendo, hein, vai. Eu não sei nem se lembra, não, cara. Qual é? Os carnes tem que juntar, velho. Se não juntar, não consegue pegar eles, velho. Ah, que negativo, cara. Eu não sei quem é quem aqui. Do mar, vem em cima de mim, cara. O beam. O beam é doido, velho. Se morderam. Tomou quantas, o beam? Tu, já vinha atrás de mim. Vem, 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 vem. Nossa, deitou, deitou, deitou. Ih, mas acertei ali um par dentro também. Tem um deitado, pessoal. Tem um deitado. Mordi. Cara, vocês também não morres. Vocês pegaram... Mordi. Mordi. Se morderam, ele se morderam de novo. Mordi, não levei. Se morderam, se morderam. E eu mordi o que tava deitado também, não levei. Aí, eu também mordi ele, pô. Ele se morderam lá, velho. Olha, vamos puxar, vamos puxar. É difícil matar chante. Tomei, hein. Vou deitar, hein. Deita longe, deita longe. Tem quantos que tomou? Tem quantos que tomou? Calma, calma. Não fica aí, meu guardão, velho. Eu levei, não tomei. Tem que ver quantos que levou, pô. É, eu tomei o torninho, vai. Eu não levei ainda. Eu tomei, não. Então, ó, tem... Dá pra ir mais, pô. Tem um passeio agora, né, torrinho. Galera, espera eles se juntarem, que aí eles estão se morderam. Espera, espera. Eles não vão se juntar, pô. Vai ter que passar. Tomei só uma, pô. Levei só uma também. Eu acertei e não levei. Mordei outra, mordei outra. Eu levei. Fica só um segurando. Ó, um fica segurando. Eu tô aqui, eu mordi. Pô, ele não era pra tu ir, não, cara. Mordeu, pô. Ele não foi. Eu mordei, pô, mas eu mordei. Eu não levei, não, viu? Aí eu levei. Basta a figura, né? Cara, tão tudo ferrado, viu? Tem um que tá até lá 4 já deitado. Sebasta tomou ou tomou não, né? Não, não. Então ajuda a segurar lá. Eu posso dar mais uma passada lá, pessoal. Não, não. Não, não. Se tu tomar, o Sebasta vai ficar aí sozinho, cara. É, velho. Não é, tá tudo sangrando. Fica rodando eles. Tem três lá deitados. Tem que pegar uma abertura onde eles estão deitados. Agora é hora de vocês que não levou. Ah, curei, curei. Eu curei aqui também. Cuidado, Sebasta. Cuidado, Sebasta. Vai, Leandro. Tu passa, Leandro. Tu passa. Quem puxa que eu vou. Peraí. Vou puxar aqui. Peraí. Ah, levei uma de graça, velho. Levei uma de graça. Ah, até ele procurou também. Levei de graça. Ah. Vê se tá vindo. Tá vindo? Não, não. Tela quatro. Doce também. Tela três, velho. Passei. Peraí, eu mordi tudo. Mordi o deitado de novo. Não levei. Matei, matei, matei. Matei um. Boa. Tela quatro. Tela quatro, velho. Não, não. Relaxa. Ninguém foi atrás de vocês, não. Ninguém foi atrás, não. Não, vai tentar tudo. Não, não tô tela fuma, não. Ninguém foi atrás, não. Ninguém foi atrás, não. Eu tô comendo. Tela quatro, não, rapaz. Olha o Uta aqui, o Uta vai matar. Vai matar. Ajuda o Furi, ajuda o Furi, Torninho. Eu dei um Furi aqui. Eu dei um Furi aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu vou deitar, hein. Tu vai deitar aqui, cara. Ah, morri. Morte de sangramento. O Uta também é bem chato, hein. O Zé também está errado. Pô, dá quatro, vamos matar o Uta. Dá quatro, vamos matar o Uta. Não, não. Vamos matar tudo lá. Estão tudo atrás ou quatro aqui, ó. Mata tudo, pô. Eu vou criar outro aqui. Vou botar sua moeta. Eu tô tela 3, né. Eu tô voltando. Vou, posso ferrar o Zalo ali no meio. Tem um sangrando ali, ó. Que deve estar tela 3. Eu tô mudando agora. Posso meter ali no meio? Parinho, parinho. Eu tô aqui tela, Torninho. Tá aqui tela, Torninho. Eu tô tela 1, pô. Então vai. Vai que eu vou. Tem um ali vem um. Pode ir, pode ir. Quando tu for, eu vou também. Boa, Torninho, boa. Boa, Torninho. Cuidado até baixo. Cuidado, cuidado, cuidado. Também só uma, pô. Eu tô safe aqui, cara. Acertei o outro deitado. Levei, 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 levei. Eu tô tela 2 aqui, cara. Vocês vão ter que se virar pra segurar aí, pô. Eu tô tela 1. Eu vou deitar bem aqui, ó. Eu e o Sebastião aqui agora. Eu vou deitar aqui pra ver se eles vêm. Pra abrir espaço pra vocês. Tem um bem ferrado. Eu mordi de novo lá, ó. Eu tô tela 4. Não dá pra mim, velho. Não, eu tô tendo que me afastar aqui. Porque eu peguei tela 2, velho. Olha, pode fugir, hein. Tá muito ruim pra mim lutar, galera. A espécie tá muito baixo. Peguei tela 3 com bleed, cara. Ah, põe no leão. Vai, vai no leão, dá. Essa é a intenção. Já deitaram lá, ó. Aí deitaram lá, ó. Oi. Precisa de mais carne aqui, velho. A gente tá deitado já lá, ó. Eu tô voltando. Eu vou comprar o Groo e vou aí. Cadê o Viper? Tô recuperando sangramento. Sebastião, já levou alguma? Nenhuma. Então passa lá, Guilbi, segura. Muito ruim, cara. Tá muito ruim. Passa lá e morda o que tá deitado, velho. Morda o que tá deitado. Não deixei bem junto, velho. Não, 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 não. Agora não, Sebastião. Agora não. Espera. Tô 0,4 de bleed, tela 1. Nossa. Vai baixar a tela minha aqui. Eu vou lá, velho. Eu tô deitado, velho. Eu tô deitado, velho. Eu tô deitado. Ah, eu mordi de novo, velho. Mordi de novo. Não, eu grudei naquele que tava deitado, cara. Enchei de mordida. Tá bem ferrado aí. Ainda na hora que eu saio, eu acho que eu mordi o preto também, que tava tela 4, então. Só que eu vou ter que ficar aqui, a minha tela, que eu peguei tela 3, cara. Não, tô tela 1. Dá pra me levar mais uma mordida. Acabou o sangramento aqui, mas eu tô tela 2, né? Não, de boa. Cura ou vai, velho? De boa, de boa. Cuidado, bem. Cura, cura, bem. Cura, cura. Fica deitado e cura, cara. Que é só curar mais rápido. Tá. Porque aí você já chega lá e ajuda, porque a loucura é muito rápido tela, né? Pra onde eu creio o bleed aqui. Cuidado, bem. Tem só um ferrado. Isso parece, Leite. Tá caindo nada não. Se tivesse caindo, tinha cortado aqui. Ó, eu tô tela 1, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar pegar o que tá deitado lá. Aproxima, pessoal. Aproxima aí. Esse cara achou que nós não ia pra cima, ficou sem achar. Boa, Sebastia. Boa, Sebastia. Boa. Boa, boa, boa. Matou. Boa, boa, boa. Não, não matou não. Matou um. Boa, matou, matou. Matou, matou. Matou mais um. Boa, Sebastia. Boa, boa. Tu levou, Sebastia? Uhum. Não, leve não. Boa, boa. Boa. Boa, Sebastia. Coloca aí, Sebastia. Fala, me chama de ser bosta agora. Joga aí. Joga aí, pô. Tem que gastar, pô. Deitou outro, deitou outro. Deitou dois, deitou dois. Mordi de novo. Mordi de novo, mordi de novo. Você vai. Mordi, mordi, mordi. Chupa, Alu. Eita, caralho, do Robert da porra. Caralho, do Robert da peste. Caralho, atacando com carcaça aqui. Pode atacar, pode atacar. Começou a apelar. Fala. É, começa a zoar aí também. Vai embora. Vaza então. Aí, ó. Carcaça. Briga de bando, ó. Borradeiro louco. Tem um que é só mais a mordida, ele morre. Não, finaliza, cara. Olha onde eles estão, saindo da área de engage. Não sei, então o problema não é meu, cara. Oxi. É um ADM. É um ADM. Vai lá, finaliza com o ADM ali mesmo, que é melhor que eles vão estar desprevenidos, cara. Não, pera aí, não ataca agora, não. Ah, cara. Olha. A ilma acabou de matar. Não veio uma vez, eu acabei de matar eles. É um animal, cara, é um animal. Como é que é que ele falou? Ele falou que eu não fui uma vez. Deitou o outro, tem um no bote. Ah, que Uta maldito. Que Uta só tá atacando você de novo? Ele vai morrer, cara. Ah, não, mata esse Uta aí, velho. Cara pilantra, quebra perto. Mata esse Uta aí. Foda. Morre de novo, morra de novo. Morre de novo, morre de novo. Morre de novo. Fala aí, você bosta. Tá boa. Morre de novo, não levei, não levei. Tem três deitados só, três deitados. Vai morrer esse Uta agora, não tô nem aí, cara. Ô Sebasti, fala isso. Se você perde também, vai morre de novo. Vem pra cá, vem pra cá, velho. Ô, Torninho, não fique seguindo ele não, velho. Não, ele vai morrer, cara. Eu tô maldito. Ah, eu morro de novo. Nossa, não baixa a tela nunca, cara. Tá que tela eu, Viper? Você baixa, fica espécie, vai ficar um bote aí olhando pra você, viu? Tá com a bundinha bem suculenta, eles tão só te olhando aí. Uhum, eles tão cheio de ódio de mim. Já já pediu, tá com eles. Tá indo, Sebasti, tá indo. Cuidado, cuidado. Tá indo um carro zeradinho aí. Manda aí, ô. Ô, vai. Ô, o, 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 o Furo pode ser, ele morreu pro Uten, então, não tem nada a ver não. Fui ajudar o Torninho, o Torninho me mordeu. Torninho, 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 Torninho tem essas manias aí de mordeu os amiguinhos. Esse que tá conversando eu vou morder ele de novo, tá conversando o Mordeu. Não, quem tem é o Furo, né, cara, porque eu não vi o Vibe pra mim, não. Mande grupo. Sebastião, tu tá onde, Sebastião? Tô aqui. Se eu tivesse visto o Vibe pra ali, ô, Daniel, eu teria dado duas. Grupo, pô. Ah, é, uma só não, né? Matar a lota. Manda grupo, pô. Nossa, tem um que tá sangrando demais ali, velho. Tá, pô, morde ele umas duas e veja. Manda grupo que eu vou ajudar, manda grupo. Ô, Torninho, manda grupo aí, você que tá melhor. Eu mando, eu mando, eu mando, pô. É porque o U tá me seguindo aqui, ô. Quem que tá sangrando? É, o U tá tentando pular de frente em lá. Eu acabo de falar agora. Caraca, que medo, Sebastião. Tô indo. Cuidado, Vibe. Cuidado, não vai de frente não, velho. Nossa, Vibe. Nossa. Tomou, Vibe. Tomou, Vibe. Nossa, não vai de frente não, Vibe. Cara, que merda de rollback da porra. Fiquei preso na pedra. Nossa. Tá ainda com o U tá, Torninho? Ele tá vindo, eu deito aqui, o maldito vem atrás de mim. Mata esse U tá logo aí, deixa de coisa. Tem um alo sangrando, não tem ali? Bom, ele tá indo na posse do sangue. Tá aí, nem tinha, Vibe. Cuidado. Eu só vou aí depois que eu pegar a tela 1, cara. Agora eu tô tela 4, aqui tá tenso. Tomou, Vibe? Tomei também. Nossa, mano, cara. Valeu com o carro, boa noite. Oh, no melhor, cara, a tela, cara. Que merda. Tá com sede, Obain? Um pouquinho só. Encha 5, 100%. É pra mais nada. Pega o teu, bestão. Fica vacilando aí de costa. Dois spin aqui. Bacileirinha aqui, cara. Isso vai ser desagradinho. Cara, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, cara. Eles querem que isso faça isso, hein? Não, nem bagunçou aí, Zé. Não, Bim, se tu for, tu ia tomar de geral ali, cara. Eu não vou deixar tudo de novo. Ei, Edith, valeu pelo follow. Esse aqui tá tudo ferrado. Esse aqui tá vindo em mim, ó. Boa noite. Acertei ele. Levei, acertei. Desculpa a qualidade da live aí, qualquer coisa, galera. Hoje ficou complicado. Isso, eu vou... Alguém tá vendo o Uta aí? Tá bem aqui. Ele vai devendo atrás de mim. Tá aqui, ele tá no shunt. Deixa eu ficar aqui. O Uta abandonou a minha carcaça, cara? Eu mordi aquele lá de novo, viu? Eu mordi ele também, mordi ele também. Eu tô procurando pra ele. Posso atacar ele, né? Caralho, pô. O Uta atrás de mim aqui, o Uta atrás de mim. Tô indo contigo. Tô indo pra aí, pô. Tô atrás de mim, o Uta, viu? Oi, você tá no maldito. Eu não vou conseguir cair, não. Cadê o preto do Uta? Tem que focar nele, pô. Os Espino me cercaram aqui, cara. Eu não consigo subir. Calma aí, galera. Eu tô no PVP, eu tô concentrado aqui. Não consigo olhar chat agora. Eu tenho que sair pra recuperar, viu? Tem que ter uma paciência comigo. Vai, vai, tu tá vendo? Tem visão de vende lá? Espino vai atrapalhar, velho. Eu, ah, já tô tela 1 aqui, mas eu não tô vendo qual que tá ferrado, cara. Eu mordi de novo, velho. Sebastião, Sebastião! Ai, caralho, ele pegou. Eu não vi, mano. Aí ele me fodeu. Tá que tela, Sebastião? Dois. Tá sangrando não, Obi? Vem aqui atrás do, tá atrás do, tá atrás do, tá atrás aqui, ó. Tem um separado aqui, pessoal. Atrás do, do Sebastião. Eu não consigo ir pra ele, cara. Tem muito bala aqui. Eu tô meio toçando. Mano, eu nem vi, vocês podiam ter me avisado, galera. Eu avisei. Sai fora, Espino, que pilantra. Não deixa ele vir pra mim, galera. Vão vir pra mim, com certeza. Não, não, não. O Espino quase me pegou, velho. Cara, pilantra, cara. Vocês acham melhor correr mais? Não. Tão ainda aí? Vai chegar mais um carna, relaxa aí. Tá tranquilo, Sebastião. Tô com visual aqui. Porra, eu nem vi. Já tava em cima de mim, mano. Pô, chat, tá vendo? Pô, vou botar a culpa em vocês agora. Ó, tem um separado aqui em mim, hein. Vou tirar do Sebastião aqui e tem um separado. Eu tô aqui, senhor. Eu tô aqui, senhor. Segurei aí, segurei, Sebastião. Tô enchendo a montanha aqui, recuperando, viu? Ih, tem um aqui já perto de mim já, galera. É, tá comigo aqui. Não, não. Tem um aqui já perto de mim já, ó. Tá vendo aqui na minha direção. Tá indo, tá indo, tá indo. Sebastião, que tela você abaixa? Dois. Então vem pra mim. Vem pra mim, que é... Vem pra mim. Vai tentar entrar lá. Os alos tão tudo indo pra aí, cara. Eu não atanco quatro alos só não, não. Que que eu faço? Cadê, cadê o... Vai se afastando, vai se afastando, mano. Aqui, ó. Aqui em mim, solo. Olha, os outros alos tão tudo atrás do torneio, viu? Tô tela 3, eu vou fazer o caralho. Tinha a terra do Viper. Continua, Viper. Continua, continua, continua. Tô tela 3, eu parei de sangrar. Vou pra ele ajudar. Tô cercando aqui eles, cara. Ixi, cara. Vou levar dano de sede, velho. Deixa eu beber água. Minha nossa senhora. Agora que eu fui ver. Caralho. Vai, você consegue morder? Não, nessa tela 4. Eu tô. Eu vou ter que beber água, pessoal. Peraí. Eu volto chegando aí, Bin. Cuidado. Eu tô vendo, tô vendo. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Não passa ali, não. Tá, galera. Última tela, última tela. Caralho, eu tenho que beber água. Torninha, assiste eu aqui. Bom, que dois e mim já era. Morri, morri, morri. 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 Morri, morri, morri. Corra, corra, corra. Nossa, eu tomei uma de graça. A gente dá o Sebastian, velho. Bebei água, não tá aí. Ai, cara. Tô com muita pouca estamina. Te mataram, Sebastian? Mataram. É claro. Mas valeu a pena, valeu a pena. Matamos três deles. Vamos matar eles. Mas vocês não me ajudaram lá de baixo? Os de baixo eu não consegui. Eu parei de segurar eles, cara. Eles me fizeram com a impunidade. Eu levei também, mano. Eu tava sentado três sangrando, mano. Tinha que sair. Olha os caras zoando o Sebastian. Vou matar esses caras agora. Mano, eu tava gostando do prazer. Oi, o Terno tava diminuindo aqui os quatro. O Sebastian ficou muito perto deles mostrando, porra. Quando eu vi, já tava vindo em ti já. Não deu tempo. Olha o chat. Eu tava olhando o chat, mano. Não, esquece o chat, mano. Você mesmo acabou de falar que nem eu da atenção que eu tava na batalha. Mas você vai lá só. Cara, eu vou matar aqui no meio, cara. Depois eu compro outro carro. Mas ele tem carcaça, porra. Tem que ameaçar de novo. Fala pra passar sério. Max, você tá aqui já, ó. Pô, tô tela 3, velho. Olha aí, Max. Sai a situação da minha cor agora aí, ó. Tela 3. Nossa, eu só tomei uma mordida, caralho. Olha aí, Max. Sai a minha tela aí. Cara, esse cara é muito ruim, cara. Não, me explica isso. Eu me estive no meio de todo mundo e só tomei uma mordida. Eu entrei um monte de verdade e fui tomar no final a mordida. E eles saem a tela falar que mais uma mordida e ele morreria ou vai? Porque aquele que deitou. Oi, eu tô indo sem tela nenhuma aqui. Descerado. Mordi outro limpo e passei no meio de todo mundo. Caralho, isso é muito ruim pra acertar a mordida, cara. Tô tela 2 aqui. Tô tela 3, ó. Não vou toletar agora, não. Tô tela 2 também. E tem um que é ali que não é fúaduto, cara. Estou toda hora tomando 4.8. O alo dá 6. Chega aí sem tela, hein. O alo tá ferrado lá, ó. É gente, eu dei um mais. Tem um deitado lá atrás, ó. Não levei, não levei. Não levei. Eles tão vendo pra cá? Tem que me avisar, pô. Porque eu não... Não, tá não. Só que eu errei o outro também, velho. Não, o long tomo aí não acertou, né. Faz um bom. Cadê o que tá deitado? Não sei se ele tá deitado. Tem que pegar o bleed. Se ele deita, ele cura numa coisa assim. Eu peguei tela 3 aqui. Eu não vou poder ajudar muito, não. Ficou tela 3 também. Não posso ir. Tomei uma garcaça ali, pô. Vim pra cima de mim aqui. Eu só... Eu tô... Tá faltando... É Max, vai pra onde, Max? Cuidado, vai. Cuidado, vai. Tá indo um aí. Deixa eu me afastar aqui. São dois. Vou aumentar a tela aí, Bim. Pô, vai pegar a stamina, viu? Eu tô sem stamina. Eu vou ter que recuperar a minha tela, velho. Tô tela 3. Eu tenho que degustar. Ah, eu tô tela 3. Cuidado. Tomei. Putz. Eu vou ir em geral aqui. Cadê, 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 cadê? Vai nele, vai nele. Ele tá me seguindo. Ele tá morto. Ele tá morto. Tá indo, tá voltando, tá voltando. Vai, 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 Furi. Vai, Furi. Vai, Furi. Ele não aguenta mais andar mais do que isso aqui, não, cara. Boa, Furi. Boa, Furi. Boa, Furi. Sai, sai, Furi. Tá vendo, tá vendo, Furi? Sai, Furi. Sai, Furi. Levei um assalto. Vixe de morrida. Pode matar. Boa, 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 boa. Finalizo. Galiza, senão ele vai vir em mim. Caraca, não. Mas esse alo brotou do além, cara. Eu não vi nenhum alo por atrás, senão ele deve ter chegado agora. Boa, ele tá ficando escuro, essa bosta. Aí ele saiu de muito longe da carcada. Boa, tá indo, Furi. Relaxa, relaxa, relaxa. Tô falando que... Relaxa, vamos lá nele. Vamos lá nele. Boa, tem que pôr o gama, Furi. Só levei uma. Tem um vindo em mim sozinho aqui, ó. Tem um sozinho em mim aqui, ó. Gente, alguém aí ajuda o Furi ali, gente. Tô ligando o gama, vou atacar o que tá deitado. Vem cá, vem cá. Sozinho aqui, ó. Furi, levou quando, Furi? Tá bem longe, tá bem longe. Dá pra matar, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô levando pra longe, tô levando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode vir, pode vir. Se a gente tiver paciência, a gente vai matar todos. Tô indo, Furi, tô indo, Furi. Pode vir, pode vir. Ele deve tá achando que eu tô todo ferrado. Tá voltando, tá voltando. Tô puxando. Ô, Max, corre o que tá atrás de você tá no bot. Se sentir no meio da mata que ele vai despeitado. Tá voltando, tá voltando. Vem mim. Eu dei umas mordidas, eu fiz o que tava sendo levantado. O que tava sendo levantado, eu fiz levantado. Que merda, como é que eu levei buco? Caralho, tela 3 de novo. Que merda. Tela 3 também. Eu tô tela 3 também, não dá pra mim, não. Ai, que raiva, mano. Vocês estão reclamando de quê, rapaz? Vocês mataram o cara pra caralho, mano. Matamos, mas morreu também pra caramba da nossa. Então, é que a competição aqui tá muito sinistra. Tão xingando pra caramba de mim, igual. Deixa eu xingar, mano. Vocês estão xingando é porque estão levando pra caramba. Vamos aí, vai cá, vamos se afastar. Eu já caí no blind, cara, mas eu fui a vazada aqui. Eu me afastar o que eu puder e recuperar também. Eu vou e ia ajudar vocês, mas eu tô, tipo, tela 4. Vamos curar a tela todo mundo. Aquele que vocês porraram lá, ele deitou, eu cheguei nele, comecei a morder, fiquei fazendo ele levantar pra ele tomar brilho. Eu vi, eu vi. Boa. Tem um rex sub aqui, cara. Agora eu não posso brigar nem com ouro ou dromeus sub. Eu também não posso não, cara. Pela atriz, ela me montou pra... E o espino, Leandro? Tem um espino aqui, véi. Oi, gente. Tem a carcaça do Matos. O rex abandonou, pô. Bora pra geral, cara. Ei, tem bicho lá, tem espino lá. Tem um monte de bicho lá. Tem um espino por aqui, véi. Tostei!